Vem cá Olha aí, ele apertava e o trem ficava uns 15 segundos fazendo sozinho, você lembra? Shhh Parece que tem muita água Eu acho que tem muita água É Todo mundo põe a mão na mangueta, põe finge que não põe Ô gente, o negócio é o seguinte, vocês lembram que ele fazia e o trem saia bonito assim, ó Shhh Não, não é, saia tipo uma chuva Não dá agora, tem que ir Eu vou lá ler Olha Vou ver Valeu Vou lá pegar o Manu Não quer sair bonito, mas bomba, bomba, bomba ele não dá Peraí então, te abro o biquinho É aqui, ó Não, mas ele saia, saia chuva Não, então, não sai só isso, assim Sai assim, ó Você bomba 10 horas, você vai sair um negócio Ó Então Mas ele não fez isso ontem Mas o manual, o manual é igual o da casa? E aonde que tá a tarefa aqui? E aí, parceira Aí, ó Olha o que eu vou fazer Rai Aí, Rai Mas ele não fez isso ontem Não, tudo bem, eu tava fazendo assim Mas aí, vai ter que ficar assim, ó Vai ter que fazer e bombar, entendeu? Peraí Tem que ficar assim, ó Você segura aqui, ó E fica no bombas, ó Nas plantas, ó Lá atrás Tá, eu vou lá Tá? Nem precisa ver o Manuel Não, tô falando Tirar essa corda aqui, ó Mas aqui no manual não tá Olha só Onde que tá? O nome do negócio Horta É a Horta Ah, eu acho que é Equipe Cigarra Que eu vi aqui Não, mas... Ah, pronto Vem cá, Rui Eu vou fazer o quê? Faço o quê agora? Agora? Uhum Vai dar uma força pro ralo ali, ó Vocês sabem a ordem? ABCDFGH Das tarefas aí, vocês leram? Não Tem ordem? Tem Peguem os cegadores Enchem os cegadores Enchem os cegadores É a sugestão, né? Não precisa ter ordem, não Tirei três partes, né? Bangueira, aborrifador e aqui Galinha Carine, pode ir Cuida bem dos seus filhos, olha lá Seus parentes, né? Ela tem essa liberdade, meu Pensei nisso também, pô Vou cuidar agora da galinha Agora só as aves Geral Eu vou cuidar da galinha Eu vou cuidar da galinha Geo na calopsita Tem raio, tem todo mundo lá Deixa o dedo da galinha aí, por favor Eu vou cuidar da galinha Das aves Filhas da... 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 da alça Aqui, ó Filhas da alça Vou lá regar isso aqui Dessa forma mesmo Agora são todas as aves Tá confundido aqui, ô Thiago? Entre no galinheiro Feche porteira Comprete os comedores Com a reação das aves E as Com a reação das aves Com a reação das aves Aqui Quem vai querer, Poco? Eu vou lá encher os bebedouros E colher a comida Depois eu volto Olha Ele nunca faltava isso aqui Parecendo que ia voar Olha aqui Você para de botar listas aí pra mim, tá? Pra me levar pro galinheiro Tá Mas não quer ele Por favor O papãozinho, ao invés de dar uma bimbada Tá aqui atrapalhando o nosso trabalho Ah, vou pegar o cestinho lá dentro Embalanço o rabo Isso aqui O cestinho tá lá dentro, não tá? Pimenta Pimenta Mas o rai... o rai levou Ah, tá Começa limpando Começa limpando Começa limpando Ah, não... Começa limpando lá, ó Eu vou botar pra me cuidar da galinha Acho que eu vou ajudar você enquanto, né? Porque... Tem a reserva solta também Essa dali, ó A reserva solta que é aquela também Pode pegar o... o... o filtro e trocar Ai, meu Deus Olha... Que bom ser boazinha Por favor Não bica Calma Ai... 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 Calma Ai... Calma 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 . . . . . . . . . Onde está essa mangueira? Que mangueira? Isso aqui está ligado aonde? Está lá no currô. Está lá no currô. Que me faz sonhar, faz de mim, sei lá, que eu já sei brilhar. Essa água de vocês, meninas, pode ser... Ah, mas é mais fácil pegar daqui, né? Não, mas é do poço, mas eu preferi aqui porque não tem como lavar, assim. Acho que ele está bom, né? Você falou que podia encher, né? E aqui, olha, eu só jogo mais um, olha. Olha esse treco aqui, não está aparecendo. Olha. Olha. Isso aí nem para o cigarro é necessário. Vai saber. Nós seguimos ficando caindo. Tudo bom. Tá bom, não precisa encher tudo não, né? Vou mover isso até amanhã. Pode ir. Deixa eu lavar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou pegar. Vou pegar aqui. Eu vou botar a água aqui primeiro. Aí depois eu pego. Aí depois eu pego. É o quê? Ah, você fechou aqui? Fechou antes de dou. Precisa de ração aí? Precisa. Obrigada. Nada, cuidado aí. Acho que isso é a medida, né? É. É só um. E aí você dá uma puxada nisso daí pra cair embaixo, entendeu? Não, já tem. Já, já. Ah, é? Já tinha aqui. Só completei mesmo. Tchau. 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 Viu indo nessa garinha não dá? Não, eu vou limpar primeiro. Depois eu coloco lá. Tchau. né? Uhum. Eu já ouvi. Eu sei, deixa aqui. Oi! Como será que limpa isso aqui? O quê? O quê? Só passar o rastelo, mas assim, a ração e a água eu já troquei. Cavaçoura? Já. É com isso aqui e cavaçoura depois. Não, isso aqui não tem rastelo aqui dentro. Ah, é? Não tem. Lá tem daqui, eu vou passar. Passa, passa. Eu vou lá já. Então, mas eu já ouvi. Tá bom. E aqui, deixa eu dar uma varridinha aqui também então. Não? Não precisa que ele falasse. Não, não precisa porque a porta fica aberta e eles não ficam aí dentro, eles falaram ontem. Pode tirar esses negócios, será? Vamos, filhinhas. Vamos, filha do Rai. Suas filhas, né, Rai? Irmãs da Alça. Suas primas. Vamos, irmãs da Alça. São filhas! Para de... Elas estão nervosas, estão gritando. Ela quer... Oh, calma, 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 calma. Relaxa, galinhas. Elas estão com medo de você, Rai. Ah, ele tá fresco, essas aqui. As fezes dela. Ai, vou deixar você passar, eu não gosto. Elas cagam muito. Meu Deus, ontem já foi limpado. Olha só. Como é que a gente vai ficar no saco isso aqui? Não é onde tem uma pá? Tem que pegar. Ô, Bi, tem pá aí? Grandona? Pá, é. Tem. Pode ser grande, só tem grande. Essa aqui, ó. É, é. Ali onde você falou não precisa varrer, porque é grama ali, né? Onde? Lá. Não, e também é aberto. Aí ele disse que não precisa. Ah, é? É. Então tá, só vou tirar umas folhas que tão podres. Por exemplo, essas folhas que a gente jogou e tão podres, não dá nem pro animal comer, eu jogo junto com esse lixo aí, ó. Microfone. Junto com esse lixo? É, junto com esse lixo. Tem uns que tá ainda negócio. Tipo assim, nem tem o meu café, tá? Pega o... É. Tá ligado? Pega o negócio da... Ai, Rai. Nogueando, tem que limpar. Do lixo? Ali. Pega lá. Pera aí, Rai. Pera aí. Melhor juntar tudo. Depois a gente irá de uma vez, Rai. Pera aí. Pera aí. Oi. Melhor juntar tudo. Oi, gente. Ela tá mais tranquila agora, elas. Elas estavam muito nervosas. Karine, vem aqui. Ah, o neto. Karine? Oi, Karine. Tem o ovo aqui, ó. Dois. Tem que colher. Tem que colher. Tem que colher aqui dentro, ó. Tem o quê? Cocô? Ai. Ai, eu não sei. Tem que limpar, né? Ai, tem que tirar esse... Ah, amor. A gente que põe esse mato aí... Ai, tem que pegar lá. Então tá. Então eu não... Então tira fora. Tira com essa vassoura, porque... Tira esse daí, esse do lado, o outro também. Qual a bocô de coelho que tá! Ai, nossa. Vamos fazer o estrogonofe hoje, o Rai. Vamos fazer o estrogonofe hoje. Cara, é melhor terminar de verre tudo, não vai ficar, tipo, mexeira. Vai, deixa terminar de verre. Troquei coisa aí? Troquei. Até que o galo é... Tranquilo, né? Visível o galo bicace. Picochip. Vai. Picochip. Vai. Onde que tá aquele cesto de ontem que a gente levou o ovo? E aí, achou algum pinto aí, Rai? Não, eu tava falando com Karina aqui. Essa aqui. Para. Vai, o cesto tá lá dentro. Coloca aqui. Coelho! Coelho! Eu ia falar assim, cavalo. Gosto de cavalo. Tá bom também. É pra tirar o meu cu, né? Não? Aqueles assim, né? Tá bom também. É pra tirar o meu cu, né? Ô, Japa. Cadê a Nath? Ô, Ti! Traz a cesta pra mim de pôr ovo se você for lá dentro. Oh! Porra, bati na minha cara esse caralho. Machucou? Olha aqui. Vermelho, porra. Aí você vai colar aqui. É pra tirar. Mas vai colar aqui. Olha aqui. É porra. Deixa eu voltar aqui. É porra. Tá boa. Pai colar aqui. Após... posso tirar o vídeo aqui. Tá? Tá boa. Tá boa. Certo? Tô. 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 Agora eu peguei o Matinho. Só tem que pegar o ovo lá, o outro. Ah, já tem ovo aí? Tem dois. Vou lá pegar o matinho, daí. Peguei os ovos aí. Esse saco aí do coiso vai usar. Aqui no coelho. Aqui no coelho. Pode me dar um pouquinho pra galinha? Ah, não tem aqui. Tira, tira aqui também, por favor. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Pode pegar. Oi. Tira aqui. Tira aqui. Aí depois eu jogo uma água. Aonde? Aí no cantinho aí, perto das galochas. Os ovos são? Os ovos? São os ovos? Deixa no cantinho. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Vamos lá. Você viu onde está o gel? Está na necessaire do Thiago. Dentro da necessaire do Thiago. Necessaire do Thiago? É. O gel da calopsita. Você passa, Anu? Tem que fazer um topete para cima. Eu vou continuar mexendo nas plantas. Vamos lá. O que foi? Pode mexer aqui? Pode mexer aqui? Não, ele fez pra caralho. Bem mais do que eu. Acabou o carambolinho. Só pode fazer com o negócio, o rigador lá dentro. Aqui fora com a mangueira. É? É. Certeza? Se ferrou, foi pegar na mangueira. Quem mandou você querer pegar na mangueira, vai limpar o campo. Vamos, vamos. Isso aí tem que jogar onde? Eu coloquei a água. Tem a comida aí do lado, do seu pé. Então eu vou pôr, tá? Pode. Agora tá bolado, hein? Já tomou três picadas, né? Quem tomou? Mentira. Vai, vê aí. Siga aqui. Oi? Eu falo lá, mas... Oi, amiga! Não é, gente. É, pô, de ave, pô. Deixa eu ver. Vamos, vamos, vamos. Pica. A gente não é isso aí, não. Tem umas porra já de manhã, né? Ou às vezes ela tem, né? Tipo, arroz e feijão foi ontem, agora só risoto. Pronto, risoto. Pensa, né? Ela vai pegar a pica? Não, pronto. Não, não. Coitada. Ela tá assustada, pô. Oi. Não, não. Oi. Oi. Vou botar a soma pra lá. Poxa. Vou se apagar na telícia de manhã. Ô, Rô, eu acho que mais tem que jogar água nas plantas, tal. A grama é o de menos, eu acho. Não é. Até onde entendi tudo que é verde. É. O bicho, a cor que está tendo. Se inscreva no canal. Dá uma lida no manual ali. Rai, vai ler? Eu acho que é para regar os vasos, as plantas, tudo. Deixa eu só ver aqui. Será? Então tá, eu vou fazer as plantas então. Eu vou fazer as plantas. 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 Eu vou fazer as plantas.